pessoal recado rapidinho deixa seu like seu comentário para ajudar o canal e segue o canal de lives que tá aqui embaixo fixado as lives serão exclusivas por lá tá bom vídeo para vocês tá sua deus cara eu acho que eu vou meter um outfit suporte sua de do outro lado aí fica fácil escolher um outfit suporte mas não foi super no arapaia era mas ainda é mas parece divertido acho que eu vou de moedinha mesmo porque a tristana né vai fazer zack para ele provavelmente provavelmente o chão não sei que algo de muito errado então você não vai fazer a p porque você já fez meteora então é a única runa que realmente é ok para ele na lei né gelinho grasse eu não vou destacar gelinho eu só vou usar uma vez aqui outra no e outra lá E aí o meteora posso ficar pelo menos spamando na o que você faz eu ensino de pegar nível 2 tentar ruxar é só ir para os meninos e qual o melhor skin do outro mundo empresário mas eu tô mundo empresário esse que nova do Jaycee pelo amor de deus no outro mundo diria dirige um carrinho eu vou disputar isso daqui não deixa ele pegar é mas aí é aqui e aqui flechou eu não acho eu também não foi show também E aí E aí E aí E aí e você é um clássico né usa os pegar mais um ponto da primeira E aí o suporte está aqui ignorando o próprio ADC indo atrás de que o e ela toma aí você mesmo e eu vou para primeiro aqui cara vou ficar penalizando eles e eles não tem como ter sustain e eu consigo ficar tirando a tristana do farm e depois eu vou para segunda é uma coisa só para não levar seu puxão debaixo da torre é nice Evelyn, inteligente, inteligente e ainda matou no bounce, bom demais é para levar umas duas barrigadas aqui deu muito bom, 300 de gold, mais kill, deu bom para a gente no cross map também, bom demais, bom demais quando de relicário ou quando de moeda? Você quer relicário, se você quer muita pressão na lane você quer moeda quando você não quer pressão na lane e quer jogar mais safe é isso pai, eu não vou atrás porque né, a minha Evelyn nunca vai que vai largar aquele head para para vir ajudar aqui né, belo dive time, belo dive, belo dive e a Evelyn caiu também, será que o Nautilus e a Evelyn caíam, eu estou jogando juntos? voltou 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 seu ar de aqui é ruim, mas era o que estava, o que estava dando para fazer o famoso Nautilus Ronaldinho Gaúcho né, criminoso mas você sabe dizer quando eu venho em nova zona às vezes para os tanques? fácil ideia pai tem nem esse rumor oiê novo speed tá, tá tudo certinho lá em cima não tem um pouquinho para a gente se matar aqui né eu só vou pensar em rotacionar para cá porque se o Nautilus for eu estou perto já pede para a Riot buffar item de tanque, mas tá bom o tanque cara, agora está em uma situação bem ok eu poderia ter voltado base né vou segurar aqui isso daqui é é, dá para derrobar isso daqui o Nautilus flashou também né deu bom nesse jogo, mal fit a pena o ADC também tá ligado Tem que limpar isso daqui, né? Por que eu peguei Malphite e suporte nesse jogo? Porque parecia muito divertido e porque tinha 4 AD do outro lado. E 2 de auto-ataque. Malphite contra AD de auto-ataque, pai. Por causa da terceira. É o Dream do Dream. Odinx perdeu tanto farm no bot. Eles podiam ter derrubado. Só faltou revisão de mapa pra isso. Mundo não pode estender luta contra Darius. Senão ele morre. Dá pra fazer um bem bolado aqui em cima. Aqui deve ter o Ard, mas dane-se. É, cara. E de Zé que dá rolo, tá? É porque geralmente tem melhor. Não peguei a assistência. Não, peguei sim, peguei sim. Caramba, é uma dinquisada. Agressivo, tá? Mundo, você morre, tá? Você tá sem ult, mundo. Mundo. Mundo não pensa. Dá pra subir o Ard jogando só de Thresh? Dá. Mas não é tão fácil, não. Protobeltizada, né? E coração congelado. Posso tacar full armadura nesse jogo que o cara não faz nada. Te enrola, DC. Por que você tá dando chase no Nautilus, pai? É, Zé quezinho é outra parada, né, pai? Não tem ADC, eu só que tiver muito fidado. Ih, Dragão da Montanha pra mim é roubado, hein? Não precisava ter morrido aqui, mas foi divertido de qualquer jeito. Chutar DC é sempre bom, só que eu dei neutralizado pra um Jason. Corta a corinha agora, mais armadura ainda. Zé que também serve pro Nautilus? Oxi, tem mais core dele hoje. Qualquer suporte tanque de engage, pai. Usou barreira. A gente tem que começar a garantir objetivo, gente. É uma Tristana do outro lado. E uma Nila também. Vai chegar uma hora que nem eu tanto. Tinha um Nautilus aqui. Com seus incríveis 72 de farm do... Não, pai. Cuidado com isso daqui, ó. Caramba, tinha... Os dois foram lá pra baixo, né, cara? Por que tinha dois lá embaixo, irmão? Meu Deus do céu. Os caras ainda atrás de kill com o objetivo do outro lado do mapa. Mas não conseguem fazer aquilo, né? Pior que conseguem. Vai, filho. Atrapalha. Lora, mundo. Se mete no meio desses caras. Meu Deus. O mundo não pensa. Pior que não dá mais pra focar a Tristana, né, cara? O ADC só morre eu focando ela. Let's show. Eu só fui na Tristana agora porque o JC cometeu o erro dele pegar o T-Rex. Então, ele era o principal problema pra... Caramba, mundo. Vem pra cá, irmãozinho. Por que você tá puxando com os caras com o T-Rex, pai? Ah, eu podia ter lutado antes pra fugir, né? Mas tentei segurar. Ele vai perder duas torres nessa brincadeira. Não, perdemos não, perdemos não. Perdemos nenhuma. Perdemos. Vamos pegar, não podemos pegar o terceiro Dragon, né? Cara, preciso de vida agora. Vou de Warmog? Vou, né? Olha, proteger ADC de Malphite é o maior problema dele. Ele só tem um controle de grupo efetivo que ele quer usar pra startar. Acabamos perdendo duas torres mesmo. Vou começar a puxar side, cara. Rapaz, eu posso fazer Sunfire nesse jogo, né? Posso fazer Aegid. Assim, eu posso expletar um pouco. Eu acho ruim. Eu acho que eu tenho que dar 100 e 0. Eu não consigo, obviamente. Na Nila ou no Jace? Não adianta fazer muita coisa aqui. As sides estão puxadas, Tim. Olha isso aqui, olha. Não, olha. Mas é um time de animal. É um time de animal. É um time de animal. Não deixe eu dar o Zezeta. Não. Vai aqui no meio, pai. Daqui a 15 segundos eu tenho ult. É um time de animal. Não tem torre quando tem um Malfi de sete barra três, não, põe. A gente tá de ancião, né? Mas eu não tenho ult. Não, porque a gente tá voltando, tem três mortos, pai. Meu Deus do céu, por que você foi base, irmão? Ele tá de ancião, tem três mortos, o cara vai base que nem um batata. Ele não merece ganhar. É simples ganhar o jogo, velho. É só bater no Nexus. É, vem aqui, jogou bem, velho. Tá vendo que não tem negócio de pick troll? Tem pick na hora certa. E a Nila ainda fez a boa de pegar a Nila em vez de Diana. Tu acha que Malfi te apê no top contra a cara que pegou a DC no top tipo VN? É válido. É bem válido. Você pode pegar a Malfi e se o cara pegar a VN depois, você faz a P. Mas assim, não é válido se seu time for todo o papel também. E do outro lado tiver algum afronte. Aí é melhor você sofrer contra a VN e fazer um afronte do que só acabar com ela. Bom dia, Laposa. Quando é realmente necessário coração congelado? Muito AD do outro time. Coração congelado tá pra AD, o que força natureza tá pra AP. São os dois itens que mais tancam de cada dano. Nem sempre você vai querer armadura de espinhos. Nem sempre você vai querer dupla guarda. Nem sempre você vai querer armadura de espinhos.